E o ministro das Relações Exteriores da Alemanha está em visita oficial ao Brasil. Hoje, aqui em Brasília, ele participou de um encontro empresarial e de uma reunião com o ministro das Relações Exteriores. Antônio Patriota ressaltou a importância de um acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Num contexto de crise no mundo desenvolvido, primeiro a crise nos Estados Unidos de 2008, agora também, momento difícil vivido pela zona do euro na Europa, são os países ditos emergentes, que estão proporcionando dinamismo à economia mundial. A equação da negociação na União Europeia se altera um pouco em função dessa dinâmica toda, de uma maneira que eu acho que deve conduzir a classe política e o empresariado nas duas regiões a ver como particularmente atraente essa associação. A Europa é uma região altamente desenvolvida, com um progresso notável em ciência e tecnologia e inovação. E, hoje em dia, aqui o Mercosul, também uma região que progride a passos grandes e acelerados. É uma oportunidade, sobretudo em função de impasses verificados em outros exercícios de liberalização do comércio, como a rodada de dor no OMC.